galera bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Bora combinar e sabe o que é gostoso nessas andanças nessas viagens que a gente faz o mais gostoso é conhecer pessoas pois é estou aqui na cidadezinha de Itacoaruçu aqui no estado do Tocantins e olha aí eu não achei eu fui achado eu fui achado por um amigo aqui ó olha já onde está a Kombi o rapaz é um viajante é um artesão é um figuraça poeta enfim e ele me deu apoio aqui já falou fez questão que eu viesse aqui para casa dele que a casa é o estúdio onde ele mora a Kombi já está aqui ó na sombra toda aqui embaixo da árvore e eu vou mostrar para vocês aqui apresentar o Antônio Rezende o lar do bardo pois é esse aqui é o lar do bardo e eu vou virar para vocês vou mostrar aqui um pouco a casa dele e toda a história a história desse figura aqui que é um gente finíssima olha aqui olha aqui onde a comida já tá parada e vamos invadindo aqui a casa o lar do bardo ou de casa ou de fora olha olha aí esse aqui é esse aqui o Antônio Rezende esse é o mestre dá licença meu amigo eu fiz questão aqui conversei com ele fiz questão de mostrar essa casa dele que é super simples e super aconchegante e é o estúdio dele também é o lar do bardo lar do bardo é uma casinha em Itacoaruçu uma casinha de adobe onde é a minha base quando eu não estou na estrada eu estou por aqui e aqui eu tenho uma mini lojinha de artesanato né uma oficina de produção de coisas artesanais eu trabalho com literatura fotografia artesanato e música produz esses instrumentos que são as flautas flautas nativas flautas xamânicas tem um som maravilhoso a gente pode mostrar para você e a casinha é isso em alguma situação aparecem viajantes como Marcos e outras pessoas e a gente acolhe numa casinha simples a estrutura que eu tenho aqui é a estrutura que sai que vai para o motorhome é que inclusive ele é viajante também viu gente vale bem frisar isso que ele é um viajante então ele tem toda essa vivência toda essa história toda essa experiência também para dividir com os viajantes né então além dele dar o apoio é isso muito simples né e aqui nós temos um quintal uma varanda a gente recebe algumas pessoas aqui evidentemente quando bate a energia a gente encontra marcos por exemplo você encontrei na praça e olha aqui o paraíso onde ele mora gente é um contato direto com a natureza o quintalzão dele aqui ó muito verde muito verde lá embaixo tem o riacho já acho tá com a luz tá com a luz sozinho tá com a luz sozinho e pois é olha eu não sei nem sei se dá para ouvir aqui ó aqui passa tem tem pato do lado tem galinha tem araras passando voando é bom demais né né Rezende é isso aí meu amigo Rezende eu queria que você contasse aqui para o nosso público um pouquinho da sua história e principalmente da sua história na produção de flautas que eu fiquei realmente encantado é Rezende aqui além de ele ser um viajante além de ele ser um apoiador dos viajantes ele tem um trabalho muito lindo aqui queria que você contasse para gente um pouquinho sobre como que a produção sobre como foi a história como te levou a essa arte então eu trabalhei sempre sempre com jornalismo educação e tinha uma vida muito corrida né houve um período em que eu comecei a viajar numa safari comecei a viajar e tal e descobri aquela necessidade de estar mais tempo hoje eu tenho um pequeno carro uma van eu circulo o país com um projeto de arte de arte educação que eu consegui desenvolvi que é o seara lúdica o seara lúdica inclui literatura fotografia artesanato e música literatura e fotografia ou seja texto e imagem é casada aí para despertar o olhar poético e sensível das pessoas o artesanato como forma de aproveitamento de coisas das mais diversas origens em bens utensílios inclusive com fonte como foco na com foco na geração de renda e a flauta que é um instrumento de 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 bambu um instrumento artesanal indígena que ele tem uma pegada maravilhosa de iniciação musical intuitiva a pessoa toca sem método nenhum e além disso é um instrumento que te permite trabalhar com a respiração né é um instrumento que te permite é tocar de modo intuitivo zerar o mental portanto você entra num estado de meditação as pessoas andam muito atordoadas a cabeça da gente é um grande laboratório de pensamentos bons e ruins e a gente vive mais pensando do que vivendo o momento presente e é um instrumento de elevação porque quando você se pega tocando de modo intuitivo quando você se pega é percebendo que tem audição que tem sopro que tem coordenação motora você faz uma conexão com o sagrado com o divino que é deus e dispensa nome que isso aqui não é mito de religião sim eu difundo nesse sentido o projeto acontece em andanças pelo país em lugares visita comunidades escolas pontos de cultura universidades palestras exposições oficinas e e a gente vai desenvolvendo isso é um viajante é um itinerante mas levando a cultura aí disseminando nessa cultura e também a arte de produzir né e produzir o seu próprio instrumento olha só que bacana instrumento de bambu e é muito bacana a gente produz é um produto do projeto a gente vende o que dá um pouco de sustentação para o projeto a gente ensina a fazer a gente recebe as pessoas aqui no lado do barco em oficinas ensinando as pessoas ensinando a tocar ou nas oficinas itinerantes o que acontece aqui é o que acontece por onde vou onde há algum interesse de pessoas que querem descobrir um instrumento e as outras coisas a gente acaba ensinando sim quando a gente viaja no marco tem uma coisa interessante as pessoas pessoas sempre querem ver sim querem saber o que tu tá fazendo querem saber como tá vivendo porque no fundo é um sonho de muita gente estar de modo livre experimentando saindo daí conhecendo o mundo né conhecendo o mundo e viajando no caso de quem tem essa condição mínima né de estar num carro seja um pequeno carro um carro maior aí a coisa fica bacana né sim legal e me fala um pouquinho sobre essas flautas coisas nós sabemos que não são flautas né feitas com bambu mas é da onde vem essa cultura dentro dessa flauta que você cria né que você faz essa flauta específica que é uma falta nativa americana como se diz ela é naf falta nativa americana esse nome vem em função da origem indígena que ela tem de povos indígenas das américas nesse território americano que não é apenas estados unidos ou qualquer outra coisa é um conjunto né então é um instrumento ainda pouco conhecido né as flautas tradicionais as flautas étnicas são pouco conhecidas mas a nave ela se popularizou um pouco mais porque ela é uma flauta muito melódica que tem uma escala de cinco furos uma escala pentatônica que tiver te permite tocar de modo intuitivo livre e tem uma melodia interessante ou seja é uma flauta encantadora quem escuta se encanta de certa forma com o som dela experimenta tocar descobre que é possível tocar vamos sentir o som dela aqui é isso cada vez que você pega na foto você acaba tirando o som e somos mais mais inesperados você vai aprendendo que você não precisa reproduzir você não fica preso a partitura né uma música criada por alguém é seu próprio espírito criando a música vai criando a música de acordo com aquela aquela energia que você tá muito bacana você não vai reproduzir música nem seguir método nenhum evidentemente que a descoberta da do aprendizado musical de modo intuitivo não te impede posteriormente de buscar métodos e conhecimentos para tu ampliar os seus conhecimentos musicais é verdade muito bacana então é isso gente eu quero aqui agradecer imensamente aqui o meu amigo já então amigo Antônio Rezende aqui do Lar do Bardo aqui da cidadezinha de Itaquaro Sul no Tocantins eu vou deixar os contatos dele aqui também porque quem se interessar é um projeto muito bacana tem o Ceara Lúdica e também o Lar do Bardo que é sobre a produção das flautas né é isso aí quer falar um pouquinho meu amigo então Ceara Lúdica é esse projeto que a gente falou né a gente vai nas comunidades se você tem interesse aí de levar esse tipo de projeto social com arte educação em literatura fotografia artesanato e música nas flautas manda um contato para gente a gente nas andanças passa em centros de cultura escolas comunidades universidades fazendo pequenas palestras exposição desse trabalho proporcionando oficinas de fabricação de várias coisas e viajando e levando essa 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 despertando essa coisa do olhar poético e fotográfico das pessoas que move muita gente que está viajando como o caso do marco fazendo vídeos fotografia divulgando isso ampliando para mais pessoas que não podem estar na estrada como a gente está é isso aí gente então sigam ele lá no Instagram vou deixar os contatos aqui falando novamente se inscrevam no canal deixem seu like compartilhe comente aí o que você achou tá bom beleza bora combinar valeu meu querido até a próxima valeu